Gente, hoje eu tô aqui pra reagir a historinhas de Roblox que eu encontrei no Kawaii Nada menos, nada mais do que no Kawaii, gente Então já imagina o que vai acontecer nesse vídeo, gente Aquelas histórias que aparecem dois bonequinhos ou vários skins, assim, conversando entre eles Eu não sei se vocês já viram, mas, gente, eu vi alguns e eu achei incrível Eu rachei o bico, então nós vamos ver juntos aqui E tem uma aqui que é uma minissérie, então assista até o final Então vamos lá começar por essas Nós temos aqui duas meninas, assim, com a skin de boa, sem Robux, então vamos ver Amiga, meu pai me deu Robux Ó, ganhou Robux Que legal, amiga, vai lá se trocar Ó, gente, a Bacon, ela já está feliz pela conquista da amiga dela Vamos ver o que vai acontecer aqui Dez minutos depois Dez minutos depois Meu Deus Eita, ó, gente Nossa amiga, você está linda Ó, gente, é dos Robux Eu sei Ih, olha lá Olha, eu não quero mais ser sua amiga porque você é pobre e não tem Robux Gente, desumilde, desumilde Olha só, a menina recém ganhou Robux, mal botou a roupa E já está se achando Gente, tadinha da Bacon E agora? Mais Mais nada Eu vou procurar um grupo de amigos ricos Tá o pobre Gente, assim, tipo, agora que eu sou rica, Deus pra você Acabou a amizade Não, gente, vamos ver isso aqui que eu não vou ficar pausando muito Porque eu quero saber o final dessa história E agora eu não tenho mais amigos Acho que vou procurar um grupo de gente que me aceite Tadinha, gente, poxa Nossa Que isso? Gente, tem uma menina querendo entrar no grupo Pô, eu deixo Deixa Ó, gente Esses aí são os de verdade Eles tem Robux, mas eles adicionaram ela Eu queria, entendeu? Porque dá risada capa, capa, capa Vou rir assim a partir de hoje É sobre isso Capa, capa, capa Oi, gente, tudo bem com vocês? Ó, que bonitinhos Todos dizem oi Todos dizem oi Vamos nos apresentar Ó, eles vão ser pra gente Essa é uma apresentação Eu começo Eita, lá vai Meu nome é Bárbara Eu tenho 15 y Bárbara E essa sou eu Gente, Bárbara é chique Perfeita Do nada Todo mundo se elogiando assim, gente Agora eu Meu nome é Luís Eu tenho 16 y E essa sou eu Como é que você é essa, Luísa? Gente, mais uma Assim, bem Pinterest Bem Maravilhosa Imagina que é do Google Muito bonita Muito bonita, ok Agora é Gente, será que vai ter casalzinho aí no meio? Meu nome é Arthur Tenho 16 y E esse sou eu Eita, como é que é o Arthur? Xiii Lindo E ó Foco Já mudou a autologia Gente, a Bacon A Luna Ela já mandou essa Tipo, ela não esperou nada Ela simplesmente Lindo, perfeito Casa Luna está pro jogo, gente Jogadora demais Agora eu Eita, como é que é a Luna? Meu nome é Luna Tenho 15 y E essa sou eu Eita Ó, gente A Luna Parte 2 Vamos ver a parte 2 Que eu já tenho aqui Se você tá gostando Deixa o seu like Pra gente saber o final dessa história aqui Gente, ele já aceitou com você Gente, eles não quiseram saber nada Eles mal se conheceram Ah, vamos casar mesmo, né? Gente, isso aqui tá parece novela das 6 Muito gata Muito perfeita E as outras ali elogiaram, gente Fofas Obrigada, gente O que que vai rolar agora? Luna, quero falar com você no privado Ixi, gente Converso no privado Luna, eu gosto de você Você quer namorar comigo Gente, que rápido Como assim? Quero sim, Arthur Eu te amo Como assim? O que que tá acontecendo nessa historinha, gente? Eles mal se conheceram Já querem casar agora Já estão namorando Que viagem é essa, velho? Gente, essas historinhas aqui não dão Muito bom Vamos contar para as meninas Ó, já vamos contar, hein? Meu Deus Barbara e Luísa A gente tem uma coisa para contar Cronia Estamos namorando Que fofos Eu titulo muito Eu também Capa, capa, capa Capa, capa, capa Simplesmente Gente, comentei aí no vídeo Capa, capa, capa Nossa novaizada Eita, quem será? Será que eles vão deixar? Tá, todos deixaram Isso, bem de boa Letícia Mentira que é a Letícia, gente A Letícia aqui É amiga desumilde da Luna Gente, isso aqui Tá muito bom Essa novela Vamos para o próximo episódio Porque eu tenho salva aqui Gente, eu não acredito Que ela vai entrar no grupo desse Letícia, é você Eita Sim E o que você está fazendo Continua desumilde, gente Continua desumilde Olha a desumildade dessa pessoa Sim, o que você está fazendo aqui? Sua pobre Gente, somos todos contra a Letícia E é isso E sua pobre Gente Porque você está falando assim com ela Isso, fala Defende ela Defende ela Tira essa pobre do nosso grupo Gente, ela mal chegou E já está dizendo Que o grupo é dela Que palhaça dessa A gente vai tirar você Tome Se não a gente Vai tirar você Tome, Tome E quem é você Para falar assim comigo? Aileen O namorado dela Tome É pra isso Eu não acredito Que você namora Com essa pobre É pra isso Que eu assisto Essas novelinhas de Roblox Gente Tome Quem? O que? Te perguntou Ai Capa, 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 capa Capa, capa, capa Você quer 30 mil de Robux Caramba Gente Ela assim Foi amor a primeira vista O cara era rico Luna é sortuda sim Agora eu quero que a Luna Fique muito rica Pra ir mostrar pra outra lá Muito obrigada Vamos ver gente Caiu aí Sim, muito obrigado mesmo Tá rica Instantaneamente Agora vai lá se trocar Eita, vamos ver como ela vai ficar Gente E ela foi embora Vinte minutos depois Eita Voltei A Luna tá repaginada Nossa, amor você está linda Gente, uma nova mulher Uma nova mulher Gente, eu vou dormir Meu Deus A minha nova chegou Eu também É sempre assim, né Quando a gente chega pra ajudar Os amigos vão embora Meu Deus E ficou os dois ali Calma, eu também vou dormir Ah, eu também vai Ok Espera Espera O que foi? Ai, gente Beijinho de boa noite Não, 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 gente Essa novela aqui Tá muito na novela das seis Parece muito na novela das seis Incrível Tá, e eu estou embora Mas temos a parte quatro aqui Se você ainda não deixou o like no vídeo Clica aí E se inscreve também Vamos lá ver então a parte quatro Eita A Letícia Como eu vou mandar um hacker hackear a Luna Como eu vou hackear a Luna? Só porque ela ganhou Robux? Olha a inveja, gente Oi, hacker Hacker Oi, o que você quer Quero que você hackeie essa menina Gente, assim de graça? Mostrou ali o celular Pagamento 80k para Robux Gente, tá caro em hackear uma pessoa 80 mil Robux Ok, eu pago Mentira Hacker Pronto, Aika Agora me dê meus 80k de Robux Ih, menina Acho que você foi Eu não sou obrigada Kappa, Kappa, Kappa Eu não consigo levar a sério Esse Kappa, Kappa, Kappa Sua vaca Nossa, gente De graça, sim Dez minutos depois, ok A Luísa e a Luna estão demorando muito Eita Sim Será que é hackeou mesmo? Oi, gente Desculpa a demora Eu estava mudando de skin A skin da outra, gente Tudo bem, Luísa Mas a Luna já era para estar aqui também Pois é Cadê a Luna, gente? Verdade Cadê a Luna? Gente, sou eu a Luna Eu acordei e estava assim que nem uma noa Gente, a Luna não tem um minuto de paz nessa história Ela, quando ela finalmente, depois de tanto sofrer nas mãos da Letícia Quando ela finalmente ganha a Robux A menina vai lá e hackeia ela Tadinha, gente Tadinha Mas vamos ver a final dessa história aqui Meu Deus, será que alguém tinha que eu? Acho que sim Eu acho que sim também Com certeza foi aquela doente daquela Letícia Vai ter treta? Me esperem aqui, vou lá agora falar com ela Eita, vai ter treta, gente Todos falam ok E todo mundo vai ficar só olhando Vamos lá, vamos ver a treta delas Ixi E o que será que Luna vai fazer pra se defender, gente? Tô até com medo Que isso? Respirações de milhões O que foi isso? Gente, o lacre O pior é que a maioria das historinhas tem essa música aí E é isso, o lacre, gente O lacre, você é um tang, mano Mas você ainda é um suco de pozinho E foi assim que Luna humilhou a Letícia Vamos ver a reação da Letícia Ela chorou, gente Tocou no coração essa tang do suco de... Suco de pozinho, gente É assim, gente Se vocês estiverem numa briga Você fala pra pessoa Você é um suco de pozinho Você não é um tang, você é um suco de pozinho Automaticamente a pessoa veio começar a chorar Brincadeira, gente Não briguem E agora, o que é o final? Parte 5 com 2 mil curtidos Acabou Mas assim, gente Não tinha a parte 5 no perfil da pessoa Inclusive Samanta Larusso Queremos a parte 5 aqui pra reagirmos Queremos o fim dessa história Porque estou curiosa pra ver o que vai acontecer Mas eu acho Eu acho assim Que o namorado da menina, da Luna Vai dar mais sobooks pra ela E ela vai ficar rica de novo E depois desse lar Que a Letícia vai embora Ou talvez a Letícia se arrependa De tudo E entre pra turma Eu não sei o que pode acontecer E pra gente encerrar Eu tenho mais uma historinha Que não é dessa mesma série Que encerramos a série da Luna, gente Mas eu tenho uma outra aqui Então vamos assistir Como eu queria Robux Vou ver se alguém tolo com muito Robux Me dá um... Não, não Ela já começa assim Alguém muito tolo Que tem muito Robux assim Pra me dar Robux E é isso Que de Robux Vou entrar no Murder É Murder que tem rico, gente Capacapa, capa, capa Espera, tem alguém querendo entrar no grupo Eita Eu deixo? Sim Deixa, deixa, vai Gente, eu tô amando esses negócios de grupo É, vocês tem Robux Aparente não Não, mas vai chegar 3M para mim E vou dar um M para meu amigo É Gente Ele confia nela Porque assim A menina diz que pegar 3 milhões de Robux E vai dar um milhão pro amigo Suspeito, gente Suspeito Melhor é as Slime lá no fundo do vídeo H-E-H-E-H-E-H-E-H-E Ih, interesseira Quer dizer, posso ser amiga Interesseira, gente Interesseira Ela viu ali Ó, tenho certeza Que se eles falassem que não tivesse Robux Ela não ia continuar De vocês Vamos ver o que vai dar É claro que pôr Espera aí, Gabi Posso falar com você? Ih, Bacon e Gabi vão ter uma conversinha Fala Melhor a gente não aceitar a amizade dessa menina Por quê? Eita, por que será Parece que ela só quer ser nossa amiga Por causa dos seus Robux Ele sabe, gente Sério? Que besteira Ele sabe Ele entende Não, não é besteira, Gabriela Você só tacou inveja Porque arrumei uma amiga Tá bom então Depois não fala Que eu não avisei Eita E não quero mais ser sua amiga Daniel Não, o Daniel é aquela pessoa Que vai chegar Depois que as coisas der errado Vai falar pra você Eu avisei? Eu não avisei? Não vou te dar mais Robux também Eu falei que não devia confiar Eu falei que não Espera, porfa E agora? Gabi, ela tirou o Daniel do grupo Que menino chato, hein? Vou voltar lá no grupo Ah, ali a menina tá se aproximando Ah, oi de novo Cadê aquele garoto? Isso não importa agora Nossa, que grossa Qual é seu nome? Meu nome é Isabela Ah, é Isabela Descobrimos o nome dela Enquanto isso Nossa, a Gabi me deixou na mão Eita Não entendo porque ela fez isso Mas mesmo assim Aquela garota não vai escapar Eita Assusto Gente E ele vai bolar um plano assim Pra acabar com eles Ele vai saber o que vai acontecer Eu já sei, gente Uma ideia Como não tem continuação essa historinha Comentei aqui embaixo desse vídeo A continuação que vocês dariam O que vocês acham que o Daniel faria Será que ele vai Vai hackear a menina também? O que vocês acham que ele vai fazer? Comentem aí Que eu quero muito ver As histórias que vocês vão criar Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever aqui no canal Use o meu starcode Panda Quando for comprar Robux Ou prêmios Se vocês quiserem mais vídeos assim Comentem aí Então é isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha que Não tem como ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E até o próximo vídeo